Antes de perder você Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício Morou um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer As vezes à noite Olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Que tal fazer de conta que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama É só representar Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado, sofrido E quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Obrigado, Goiânia! 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 Meu ex-amor, se não Você que morreu Deve outra chance Que é a última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex Agora não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir outros braços Como um geólogo Do seu coração Pense que eu deixo Seu corpo sem véu Me põe a solto Num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao C E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marcar ponto No seu ponto G Eu vou doar ao C Quero ouvir vocês agora Bem alto Só vocês, todo mundo Todos que me canta Senta a voz Quero ouvir, vem Canta bem forte Vem, vem, vem Cita o meu gosto Receba o título Receba o título De minha mulher Tornar possível O quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir um sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada É pra vocês! Uh! Obrigado, Goiânia! Que delícia, hein? Obrigado, Goiânia! Obrigado, Goiânia! Obrigado, Goiânia! Beija minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada E quer se separar Então deixa seu marido E me procurar E eu já sei o que dizer É que suas coisas Pode ir pra cá Sou seu defensor Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Então deixa seu marido Vem me procurar Vem me procurar Eu já sei o que dizer Perdeu, pai É que suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu, pai Quando alguém me perguntar Como eu aprendi te amar Como nasceu nossa paixão Eu respondo foi milagre Milagre da natureza Que numa tarde chuvosa Me mostrou tanta beleza No portão da sua casa Enquanto a gente namorava A chuva se aproximava Sem a gente perceber E os pingos que caíam O seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ver O seu vestido molhando O seu corpo foi molhando O seu corpo foi molhando E dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te desviu Sem você tirar a roupa No portão da sua casa Enquanto a gente namorava A chuva se aproximava A chuva se aproximava Sem a gente perceber E os pingos que caíam O seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ver O seu vestido molhando No seu corpo foi molhando No corpo e o colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te despiu Sem você tirar a roupa E o seu vestido molhando No seu corpo e o colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te despiu Sem você tirar a roupa Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo os teus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Eu querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Eu amo você Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Qualquer prazer por aí Não serve Não serve Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo os teus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Eu sinto na boca Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só amo você Eu 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 amo eu 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 A minha meta é amar você mulher Durante todas e todas as minhas três vidas A que eu tive, a que eu tenho e a que a gente vai viver ainda Você consegue ser minha novidade repetida A minha meta é amar você mulher Durante todas e todas as minhas três vidas Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor esqueça Se errei, por favor me perdoe E que culpa tenho eu por entregar inteiramente E que culpa tem você se entregou tão de repente Não se acalhe, esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso A vivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Como nós Que por sermos amigos Amamos também Mais uma vez O telefone tocou Eu não vou voltar atrás Dez anos de uma amizade tão linda Já fomos longe demais A que ponto chegamos com essa loucura Me viciei em você Sabendo que um dia Sentiria a culpa Já sinto muito em dizer Toque sua vida em frente Esse segredo é só meu e seu O seu marido é meu melhor amigo E ainda diz que não se arrependeu Se eu ficar ausente Invente uma desculpa O elo de amizade vai se romper Condenados por esse amor suicida Serem obrigado a desaparecer A que ponto chegamos com essa loucura Eu me viciei em você Eu me viciei em você Se eu ficar ausente Se eu ficar ausente Invente uma desculpa O elo de amizade vai se romper Condenados por esse amor suicida Serei obrigado a desaparecer Condenados por esse amor suicida Serei obrigado a desaparecer Mais uma vez o telefone tocou É de Brito e Samuel Eduardo Costa Ah moleque Essa música é bonita demais Então fica assim Oi amor Liguei só pra saber Como foi Seu dia Eu continuo aqui na correria Morrendo de saudade Só pra variar Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado É tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade tá flagrante O meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando um de sete ano E contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Coisa linda Não me fala isso Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado É tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade Tá flagrante E o meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga A gente só desliga Quando um de sete ano E contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim A gente só desliga Me liga e começa tudo outra vez Oi amor Liguei só pra saber Como foi seu dia Salva de palmas Pedroado Costa Qual será o tipo desse nosso amor Até onde a dor suportaria Em momentos difíceis eu vou te mostrar Eu vou te provar O que eu suportaria por você O impossível faço acontecer Eu paro o sol e a lua pra te encontrar E quando eu te encontrar O mundo vai parar É um nó que não desata Tem medida exata Esse nosso amor E esse nosso amor Verdade é defeito Verdade perfeito Tudo chega a conclusão Que você vai morar pra sempre Dentro do meu coração Qual será o tipo desse nosso amor Qual será o tipo desse nosso amor Até onde a dor suportaria Em momentos difíceis eu vou te mostrar Eu vou te provar Eu vou te provar O que eu suportaria por você O impossível faço acontecer Eu paro o sol e a lua pra te encontrar E quando eu te encontrar O mundo vai parar É um nó que não desata É um nó que não desata Tem medida exata Esse nosso amor E esse nosso amor Metade é defeito Metade é defeito Metade é defeito Metade perfeito Que você vai morar pra sempre dentro do meu coração Cara, a metade, a metade da laranja Eu acreditei, minha alma gênia Meu porto seguro todo que sonhei Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi, não Cair de novo, não é ilusão Querer não é poder Se fosse eu estaria agora com você E não aqui na mesa desse bar E um lindo choro pra ninguém ver Querer não é poder Se fosse diferente eu até faria Acordaria pra te amar e dormia te amando todo dia Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi, não Cair de novo não é ilusão Querer não é poder Se fosse eu estaria agora com você E não aqui na mesa desse bar E um lindo choro pra ninguém ver Querer não é ilusão Querer não é ilusão Querer não é poder Sair de novo não é ilusão Quem ama mulher casada é sofredor e suspeito Eu digo Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela E ela também é assim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca E nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado O seu jeito de menina Frágil, dengosa e sensata Bem vestida é minha dama E sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não admito conselhos Venha de onde vier Dizendo que ela é casada E que eu procure outra mulher Eu amo ela somente Só o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Eu farei tudo na vida Pra o nosso amor não der fim Enfrento até uma guerra Se tiver que ser assim De tudo eu serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Um homem de cabeça fria Tem noites que passo noite Tem dias que eu passo dia Com ela na minha asa Depois vou deixá-la em casa E ele nem desconfie Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão Nem mosca sentava nela Mas como ela é casada Eu quero tê-la E não posso Ah, se ela envia o vá Se eu largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o seu também era nosso Tem dias que tenho vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Me sobra um vão e só você me completa Entre erros e acertos Agora o que me resta É esperar que quem espere Sempre alcance E que cedo ou tarde Eu ainda tenho outra chance Eu ainda olho pra você Todos os dias Fantasio tua presença Em meio às fotografias Te beijo sempre a mostra Para os meus olhos inquietos Mesmo não sendo real É muito bom te ter por perto E se o acaso me presentear Como o começo Talvez eu consiga mudar E não ser tão como aquele Que te fez ir embora Mas nunca quis te deixar Eu te daria minha mão Nessa hora Eu gritaria para o mundo escutar Transformaria o passado em agora Eu estaria onde você está Eu te daria fim Tudo de amor que há em mim Eu te daria fim Tudo de amor que há em mim Eu ainda olho pra você Todos os dias Fantasio tua presença Em meio às fotografias Te deixo sempre a mostra Te deixo sempre a mostra Para os meus olhos inquietos Mesmo não sendo real É muito bom te ter por perto E se o acaso me presentear Com um novo começo Talvez eu consiga mudar E não ser tão como aquele Que te fez ir embora Mas nunca quis te deixar Eu te daria minha mão Nessa hora Eu gritaria para o mundo escutar Transformaria o passado Transformaria o passado em agora Eu estaria onde você está Eu te daria fim Tudo de amor que há em mim Eu te daria fim Tudo de amor que há em mim Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo Era um favo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda a vida Jamais entre nós Nem adeus, nem empati A nossa paixão Tinha gosto de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do teu coração Ah, quanta coisa bonita Num amor tão puro Parece mentira Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino Que foi me levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação Solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Rapaz, esse negócio não vai dar certo Esse negócio não vai dar certo Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita Num amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação Deixando-me aqui na estação Solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Deixando-me aqui na estação 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 Tô chutando o pau da barraca Pra entrar nesse amor Nesse doce encanto Que me enfeitiçou Estou pronto pra saciar Todos os teus desejos Eu não tenho grana nem luxo Pra lhe oferecer Mas tenho amor sobrando Para dar a você O meu maior presente É ganhar o teu beijo Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Em cheiro de alegria Te minar ao dormir O maior amor desse mundo Eu guardei pra ti Não terá lágrimas Do verde do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar teus desejos O amor nos laçou Amarrou com o laço da paixão Tá domado O meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Coisa igual Não senti com ninguém Só você Só você é a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção O meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar Agradeço a Deus Por você me amar Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Encher de alegria Te minar ao dormir O maior amor desse mundo Eu guardei Pra ti Não terá lágrimas Do verde do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar teus desejos O amor nos laçou Amarrou com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Coisa igual Não senti Com ninguém Só você Só você É a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar O amor nos laçou Agradeço Agradeço a Deus Agradeço a Deus Com ele Eu pra amar E leve o seu perfume Pra eu não lembrar mais Do seu cheiro Tire os lençóis E o seu travesseiro Arranque do meu quarto Do aquilo que é seu Mas deixa Aquela nossa foto Juntos no porta-retrato E o nosso CD Do Leandro e Leonardo Pra eu ouvir Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Tudo bem Se é com meu amigo Que você quer ficar O olho tá furado Não posso enxergar Seja feliz Já que foi ele Que escolheu pra amar E leve o seu perfume Pra eu não lembrar mais Do seu cheiro Tire os lençóis E o seu travesseiro Arranque do meu quarto Tudo aquilo que é seu Mas deixa Aquela nossa foto Juntos no porta-retrato E o nosso CD Do Leandro e Leonardo Pra eu ouvir Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir E o seu travesseiro Mais uma noite sem você Eu não sei o que falta em cada casa dessa cidade Mas na minha eu sei que falta você Eu não sei onde andam as minhas mentiras e as suas verdades Nem quem tá com mais vontade de esquecer Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda guardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite com todinho, no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Não adianta ficar offline nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto e ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares que ainda guardam um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente No pão com manteiga, no leite com todinho, no misto quente No almoço, no lanche, da tarde até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei, mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Revire o passado Pois é nele que querendo ou não eu me faço presente